Fernando, Cassiano, alguma surpresa com divulgação dos resultados de ativos do portfólio? Algum abaixo da expectativa, Tanks? Com certeza uma surpresa, a MRV veio bem pressionada na parte do Casa Verde Amarelo. Esperava alguma pressão, mas a gente tinha visto ela lidando bem com aquilo até agora. E nesse trimestre, a análise saiu ontem, já inclusive eu dei prioridade para a análise por causa disso. Nesse trimestre a gente viu um efeito negativo um pouco mais forte ali, que reduziu margem bruta, que reduziu o resultado. A empresa continua muito resiliente, continua conseguindo se manter lucrativa e por aí vai, mas a gente teve uma pressão consideravelmente agressiva na parte do Casa Verde Amarelo, que acabou afetando a operação de uma forma que eu não esperava tão agressiva assim. A análise já está no canal, até agora foi essa que me surpreendeu negativamente. Com relação aos outros resultados, a gente teve algumas surpresas positivas, mas negativa nada. Até agora nada, pelo menos. A Mills vem conseguindo aumentar a margem ebítida ainda mais e por aí vai. Mas assim, a parte, a operação que me surpreendeu, que eu realmente não esperava tão... Por isso que eu não gosto de ter expectativa com resultado, mas que eu não esperava que fosse tão pressionada assim foi o resultado da MRV. Não acho que afeta a tese, mas acho que joga... Isso dos que eu consegui olhar mais a fundo. Mas acho que joga um pouco mais de tempo ali na maturação como um todo, muito casada com a política pública ali com relação ao Casa Verde Amarela e o arrefecimento do inflacionamento. À medida que a gente conseguir começar a ver isso, a gente começa a ver um retorno mais agressivo. A operação está muito bem construída, de modo que não me afeta, não acho que é problemático. Mas se eu tivesse que ter uma operação que me surpreendeu ali, e nesse caso negativamente, foi a MRV. Acho que o resultado pontual foi muito mais pressionado do que eu esperava. Então, eu acho que eu acho que é um retorno mais importante.